Os vídeos enviados pelos moradores da rua Santo Antônio, no setor Cristina 1, em Trindade, mostram o momento em que as árvores eram podadas. Pelas imagens, parecem ser funcionários da prefeitura do município. Maria e o marido, que já morreu, plantaram as árvores ali há quase 40 anos. Meu marido foi ganhando as mudas. Aquele pé de abacate, nós fomos na casa de um vizinho ali, ele deu, nós chegamos, fizemos a mudinha. Essa manga aqui, ó, veio lá de Bela Vista. Foi formando muda, plantando. Ela diz que o lote era da prefeitura e a promessa é de que ali seria uma praça. Há quase oito meses, esses galpões começaram a ser construídos e nesta semana, algumas árvores foram podadas. Aí eles entraram aqui e fizeram isso aqui. Um dos responsáveis por essa construção esteve aqui conosco. Ele não quis gravar entrevista, mas tentou explicar que, na verdade, esse lote aqui foi cedido a ele pela prefeitura de Trindade para que ele pudesse construir alguns galpões, gerar empregos, pagar os seus impostos. Agora, a retirada das árvores aqui do que vai ser a calçada, ele alega que não foi um pedido dele, não. Que isso aqui foi a própria prefeitura quem fez. Gardênia mora lá em frente há quase dez anos. Quando comprou a casa, também foi informada de que ali haveria uma praça. Ela diz que no local existiam árvores frutíferas que foram arrancadas de uma só vez, sem necessidade. A nossa revolta não é tanto se o prefeito doou o espaço, a nossa revolta não é tanto isso, porque vai trazer benefício, né? O problema é o corte das árvores. Qual é a justificativa para esse corte? Nenhuma, nenhuma. Não tem justificativa nenhuma. As árvores tudo grande, árvores adultas de mais ou menos 15, 10 anos, eles vieram ontem e cortaram. Esse vídeo foi feito por outra moradora. Aqui, ó. Ali tinha pé de amora. Para vocês terem uma noção, a rede elétrica está aqui. Está vendo? A minha vizinha, uma senhorinha, a dona Maria, está até ali sentada debaixo do pé de manga. Ela já pediu várias vezes para arrancarem essa árvore, porque ela sim está prejudicando e pode cair em cima da rede elétrica. Mas aqui, eles arrancaram pé de amora, pé de caju, tudo com fruta. Estão arrancando esse pé de manga. Chateados com a poda das árvores, os moradores querem uma explicação para a construção no lote, que seria da prefeitura, e que as demais árvores que ainda estão lá sejam preservadas. A ama esteve aqui e a gente não sabe o que está acontecendo. No total, dá mais ou menos umas oito árvores, porque é daqui até lá na esquina. Os únicos que estão sobrando são esses dois pés de manga. O resto, eles cortaram tudo. O resto, eles cortaram tudo.